O Ministério da Economia anunciou nesta segunda-feira que vai zerar as tarifas de importação sobre o etanol e de seis tipos de alimentos. O objetivo do governo é ajudar na queda da inflação, que está acima de 10%, e também diminuir a pressão sobre os combustíveis. O imposto sobre o etanol atualmente é de 18%. Entre os alimentos que vão ter a alíquota zerada estão o café moído, que conta com imposto de 9%, margarina com 10,8%, queijo com 28%, macarrão com 14,4%, açúcar com 16% e óleo de soja com 9%. Segundo a pasta, esses produtos estão entre os que mais pesam na definição dos índices de preços. A medida passa a valer a partir de hoje, vai até o dia 31 de dezembro deste ano. A União Nacional do Etanol de Milho afirmou que a medida pode gerar efeitos adversos e indesejados em um momento de instabilidade no mercado. Entre eles está a insegurança jurídica e o aumento de custo para a indústria nacional. A Unem afirma que o estímulo à importação de etanol enfraquece a indústria nacional e compromete a geração de emprego e renda, além de afugentar os investidores. A entidade aponta que reconhece os esforços do governo federal para a contenção da inflação dos preços dos combustíveis, mas defende o diálogo com todos os agentes da cadeia produtiva para encontrar soluções efetivas, não apenas para os produtores, mas para toda a população. O Brasil é o maior exportador de café do mundo e por aqui os encargos estão ficando mais caros. O mesmo acontece com outros produtos, como açúcar, óleo de soja e laticínios, os quais inviabilizam o custo de produção. Então a gente vai falar sobre isso com o Daúde. Daúde, porque zerar as tarifas de importação sobre alguns produtos só vai deixar o produtor brasileiro com menores condições de competitividade, não é isso? Bem-vindo e boa tarde. Exatamente, Priscila. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, Priscila. Eu fico assustado quando vejo essa decisão do governo. Por uma razão muito simples, né? Nós vamos importar, quer dizer, vamos tirar a tarifa de importação do óleo de soja. O Brasil, Priscila, é o maior exportador, o maior produtor de soja. Isso significa o quê? Que é mais fácil nós exportarmos a soja, né? Ela é esmagada em outro país, vem pra cá, é mais barato? Não sei, Priscila, não sei. Nós fazemos isso com minério de ferro, exportamos minério de ferro e importamos trilho. O açúcar, né, hoje, e o etanol. Somos grandes produtores. Qual é a razão? Quem é que produz mais açúcar e etanol no mundo? Etanol a gente sabe, nos Estados Unidos. Mas o etanol de milho nos Estados Unidos, a produção é mais cara. Então, quer dizer que está mais barato você importar o etanol, né, o álcool anidro, né, que você mistura na gasolina dos Estados Unidos. Aí você pega, por exemplo, eu vou dar aqui uns exemplos. Hoje eu falei, olha, de soja, macarrão, né? Quer dizer, nós não conseguimos ter uma produção de macarrão aqui, queijo. Quer dizer, o queijo da Itália já chega mais barato aqui com a tarifa, imagina agora. Então, não dá pra entender, um país que é grande produtor desses produtos, tira a tarifa, né, onde não tem de onde trazer esses produtos. Pra mim, só tem um foco nisso aí. Você sabe que eu sou muito sincero, né? É pra dizer o seguinte, ó, eu fiz tudo, tudo pra baixar os preços, mas não conseguia baixar. Eu não abaixo o preço da gasolina porque os Estados não tiram os impostos. Peraí, você desestrutura toda a cadeia. Eu me lembro, Priscila, você não deve se lembrar disso porque você era muito criança, que nós fizemos o mesmo procedimento com a nossa indústria. Onde está a nossa indústria? Sucateada. Porque o problema não é a produção no Brasil, o problema é o custo do Brasil. Nós produzimos 3 milhões de barris de petróleo por dia e não conseguimos refinar o petróleo mais barato aqui. Temos que importar o combustível, Priscila. Então, o que está errado não é você vai, não vamos trazer tudo isso, mas quem é que vai vender pro Brasil o preço mais barato se o Brasil é o grande exportador, Priscila? Era exatamente isso que eu ia te perguntar, Daúde. Se o Brasil é o maior produtor desses produtos que a gente está comentando, de quem a gente vai importar, então, né? Ah, não sei. Eu acho que nós vamos importar de algum país aí, da Ucrânia, por exemplo, que está em guerra, quem sabe. E é mais barato ainda trazer da Ucrânia sobre bala de canhão russo do que aqui no Brasil. Então, essa é a nossa realidade. Eu não quero me alongar muito, porque eu me irrito, mas eu gostaria, meu amigo, que você aí pensasse o seguinte. Pensa o seguinte. Somos maior produtor exportador de soja, grande produtor de etanol e açúcar. Café, maior produtor, maior exportador de café. E açúcar e etanol, nós vamos tirar a tarifa para importar e ficar mais barato aqui? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não. Eu acho que o governo tinha que vir a público e esclarecer. Dizer, olha, eu vou trazer... Você sabe que a produção do etanol de milho nos Estados Unidos é muito cara, porque você usa muita energia para tirar o etanol do milho. Então, agora, de repente, o governo tinha que vir e dizer, não, o açúcar no mundo é mais barato que aqui. A gasolina lá é mais barato que aqui. O café é mais barato que aqui. Nós exportamos café e trazemos cápsulas de café da Suíça, da Itália, muito mais barato. Então, o que está errado é exatamente o custo Brasil. E como é que resolve o custo Brasil? Fazendo uma boa reforma no país, fazendo uma reforma da federação, atribuindo aos entes da federação o que fazer com que dinheiro fazer, uma reforma tributária. Agora, nós não conseguimos fazer reforma nenhuma, Priscila. Nenhuma. Quer dizer, a única coisa que a gente sabe fazer é gastar mais, é dar benefício. Nós vamos, inicialmente, ah, nossas contas estão boas, estão boas, o real está se valorizando, está se valorizando. Mas até quando que nós vamos suportar esse cenário? Até quando que nós vamos pagar 600 bilhões de juros com essa taxa de juros? Até quando que a nossa população vai viver com inflação de mais de 10%? E agora nós vamos tirar as tarifas de produtos que nós mais produzimos para poder importar. O próximo passo, olha, pode ter certeza, vai tributar a exportação de milho, de soja, de tudo, de café. Porque se a lógica é essa, o próximo passo deve ser esse. Desculpa, Priscila. Tudo bem, Daudi. Não, eu queria que alguém me dissesse que eu estou errado. É isso que eu não consigo. As pessoas falam, Daudi, você se exalta, você se altera, mas você está errado. Me diga economicamente, pela microeconomia, pela macroeconomia, pela lógica, pelo bom senso, me explica que eu estou errado. Nós somos os maiores produtores e exportadores desses produtos que nós vamos isentar a tarifa de importação. De quem que nós vamos importar, quem vai nos vender, quem produz mais barato. Alguma coisa está errada. Eu não estou criticando, não. Eu acho que o que puder ser feito para a população de benefício, nós temos que fazer. Agora, me explica a lógica. A lógica é, daqui a pouco, vem tributação em cima das exportações, né, para os produtos ficarem aqui. São as retenciones que a Argentina faz. Tá certo, Daudi. Obrigada aqui pela sua participação hoje. Conto contigo amanhã. Uma boa tarde para você. Se Deus quiser. Um abraço a todos. Obrigado. 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 Obrigado.